Esse foi um dos atos mais esperados da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Os presidentes do Chile e do Peru apertaram as mãos em Havana no último dia do encontro. Sebastián Pinheira e Odianto Mala se reuniram dois dias depois de uma decisão histórica do Tribunal de Haia, que deu ao Peru uma porção do Oceano Pacífico sob a administração chilena. A decisão será cumprida em curto prazo e gradualmente. Esperamos que, quando essa decisão estiver implementada, possamos deixar para trás de uma vez por todas a agenda do passado, que muitas vezes nos dividiu, e assim concentrar nos nossos esforços sobre a agenda do futuro. A reunião também contou com a participação de Michelle Bachelet, que vai assumir a presidência do Chile em março. Após a decisão, o presidente da Bolívia, Evo Morales, disse esperar que o Tribunal de Haia se pronuncie com a mesma imparcialidade e justiça em sua ação judicial contra o Chile para conseguir acesso ao mar.